Nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, onde você está? Eu espero que você esteja em casa, tá? E vamos falar de quarentena aqui, e eu prometo, eu prometo que esse vídeo vai terminar bem, tá? Não vai ser um vídeo, chega de alarde, chega de ahhh, isso não significa negar a situação, né? Então nós temos que falar algumas coisas aqui, mas eu vou tentar dar um ar positivo pra esse vídeo pra que a gente saia pelo menos com um pouco de otimismo e força pra encarar essa quarentena que realmente é um saco, vamos entender aqui algumas coisas. Eu pessoalmente, vou ser bem sincero, tá? Sou um cara muito ativo, eu adoro fazer coisas outside e tal. Qual foi a primeira coisa que eu pensei quando o pessoal começou a falar de quarentena, suspeito? A primeira coisa que veio na minha cabeça, vou ser sincero pra você. Cara, praticar esporte, eu pensei isso na hora, eu pensei, pô, vou ter tempo livre. O que que eu, quando, cara, eu tenho um dia inteiro livre, o que que eu vou fazer? Já vem na minha cabeça, vou fazer motocross, vou pro EIC, vou fazer isso que lá. Inclusive, a gente tem um grupo, né, que quando dá, a gente se reúne de segunda-feira à noite, a gente joga futebol e tal, e eu sempre sou da turma que, ah, não é pra, vai, você não for ser um fresco, é pra ir, não sei o que lá. Eu sempre sou dessa turma e nós cancelamos o futebol de segunda-feira. Hoje é quarta-feira, eu não tinha obrigação nenhuma de ir pra assembleia, apesar de eu ter ido. Já vem na minha cabeça, vou andar de moto, vou desculpar. Eu vou ser sincero, esse é o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça. E mesmo tentando ser o mais responsável possível, eu ainda cometi um erro hoje. Hoje eu cometi um erro e eu assumo aqui. Você vê como as coisas passam desapercebidas. A minha, aqui eu moro num lugar pequeno, é engraçado, as pessoas até acham que aqui é uma puta mansão. Inclusive, eu vou fazer um vídeo mostrando aqui a minha casa. Aguardem, vai chegar esse vídeo aí. Pra você, o pessoal acha que aqui é uma baita mansão, mas não é, é pequeno aqui. E eu consigo limpar aqui tranquilo, mas eu tenho uma pessoa que vem aqui me ajudar de vez em quando. Uma vez a cada 20 dias, ela vem e faz uma limpeza um pouco mais pesada. E hoje, eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, você deve estar assistindo na quinta. Veio, né, a Maria que trabalha aqui, ela veio e eu nem percebi. Ela veio e falei, nossa cara, sabe quando a pessoa chega e fala, nossa cara, você pegou transporte público, você vai aqui. Cara, não vem amar, mas tudo bem. Cometi esse erro, fizemos a faxina, mas já tá avisado. Então, a quarentena, cara, não é férias. Quarentena você tem que ficar em casa, de fato. Quais são as medidas que eu tomei, tá? Eu isolei os meus pais, né. Meu pai que é um cara muito ativo, é difícil de convencer. Mas a gente cogitou até a possibilidade de alugar um apartamento provisório pra ele ficar realmente isolado, não ter contato com outras pessoas que, inclusive, trabalham com a área da saúde. A minha mãe tá completamente isolada, a minha avó está isolada. E eu falei, se precisar de alguma coisa, me avisa que eu vou no mercado, eu vou na farmácia, eu faço tudo o que precisar pra levar pra vocês os suprimentos. É importante que a gente não deixe, principalmente os mais velhos, terem contato com as pessoas. E evite, é triste falar isso, mas evite visitar os seus pais, evite visitar os seus avós. Putz, precisa comprar alguma coisa, cara. Compra, deixa na porta, álcool em gel pra tudo canto é lado, toma banho, lava a roupa pra caramba. Porque, realmente, o vírus, ele é muito resistente. Ele fica muito tempo, ele fica mais de cinco dias, dependendo da superfície que ele tá. Tá bom? E aí, uma coisa que a gente tem que falar, infelizmente, é uma parte ruim. Eu não tô acreditando nos números oficiais que estão mostrando, tá? Todos os grupos de WhatsApp que eu tô, todos, tem pelo menos uma ou duas pessoas que, ó, conheço, não sei quem que tá infectado, conheço alguém que deu teste positivo, não estão testando todo mundo, né? Tem pessoas até com mandato, tem pessoas que são deputados, que foram tentar o teste, ó, eu realmente tive contato com uma pessoa que testou positivo e o teste não foi feito. Teve um óbito de uma pessoa que não estava na lista, que não estava na lista das pessoas infectadas. Então, eu acho, sinceramente, que o número é muito maior. Não tem como você ter uma estatística atualizada, precisa, 100% do tempo, durante uma pandemia. Acho que, sim, o negócio é mais grave do que parece. Enquanto deputado, qual medida que eu tomei? Fechei o gabinete, né, deixei um recado lá. Todo mundo que precisar entrar em contato comigo, meus assessores vão estar fazendo home office, respondendo os e-mails, espero que em tempo real nós vamos fazer esforço pra isso. Deixei o e-mail lá pro pessoal que precisar de atendimento, tudo, mandar por e-mail. E eu, o Kim, o Holliday e o Ulisses do Mato Grosso, fora outros que ainda vão aparecer, nós já protocolamos pra que a economia que a gente fez, né, que somado dá mais de 2 milhões de reais, seja utilizado pra saúde. E, infelizmente, a gente vê também, não pode deixar de falar, é, por exemplo, o senhor querido Dias Toffoli, né, que já faz parte do judiciário mais caro do mundo, sai uma matéria agora que a CNJ prevê gastar 217 mil reais em lanches pro Toffoli voar de FAB. Então, enquanto a gente tá economizando, falando de tudo pra uma crise, esses caras que são privilegiados estão meio que, ah, não, tudo bem, o meu lanchinho mantém. Não, cara, você tem que cortar privilégios, inclusive, acabar com o fundão pra utilizar pra saúde, tá? Por mais, você fala, ah, mas é muito dinheiro, e mesmo que não fosse, o gesto é muito importante que seja feito. Mas, vamos falar de uma coisa boa que tá acontecendo, né, algumas pessoas eu tenho visto postando, ó, se você, inclusive no grupo do meu prédio aqui, aconteceu, ó, se você precisar, se você tiver mais idade, você precisar de fato de mercado, eu faço pra você de graça, então, pô, tem gente boa no mundo, e algumas empresas já estão dando exemplo, eu faço questão de citá-las aqui, tá? A Ambev e a Louis Vuitton já estão produzindo álcool em gel pra doar pra hospitais. O Burger King vai doar dinheiro pro SUSO. O Facebook vai doar 100 milhões pra microempresas. A Xiaomi, acho que é assim que se fala, está doando máscaras. Inclusive, falando de máscara, quero lembrar aqui, a máscara é muito pouco eficiente pra você não contrair a doença, né? A máscara, ela serve mais pra quê? Se você está com suspeita, se você pode ser um agente transmissor, você evite cuspir, espalhar a sua saliva contaminada por aí. Então, não adianta você se encher de máscara. Inclusive, tá faltando máscara no hospital, você que vai ficar em casa, você que não tá contaminado, cara, evita usar máscara, evita comprar máscara, desculpa. Fica em casa, cara. Você tá comprando máscara, poderia estar em hospitais. Enfim, mais de 130 empresas de tecnologia estão adotando trabalho remoto. Maior produtora de álcool em gel do Brasil aumentou em 50% a sua força de trabalho e adotou trabalho ininterrupto. Então, eles vão produzir 6 milhões de frascos de álcool em gel. Só não pus o tempo aqui, esqueci de anotar isso. Enfim, e outras empresas pelo mundo também estão adotando ações muito legais. O Facebook vai fazer uma doação de 100 milhões para pequenas empresas. O iFood, a 99, o Uber, vai dar ajuda financeira para os seus trabalhadores. O Burger King vai doar 1 milhão de reais para o SUS, eu até já tinha anotado esse daqui. A Weplay, que é uma empresa de e-sports, ou e-sports, vai fazer um campeonato beneficente de esportes online. A Amazon vai contratar mil funcionários da área da saúde, para reforçar justamente essa parte. E o Google vai liberar ferramentas de home office. O tempo todo está pipocando empresas boas que vão fazer esse tipo de coisa, boas ações que a gente vai vendo por aí. Então, eu acho que tem coisa boa para a gente tirar, tem lições boas para a gente tirar disso. O que eu vou fazer? Eu vou parar aqui e organizar com calma. Eu vou deixar uma lista de filmes que eu tenho. Eu sempre, quando eu assisto um bom filme, eu vou anotando. Só que está meio desordenado. Eu vou pegar, vou ver se eu organizo ela por ano, ou por gênero, não sei. Eu vou deixar uma lista de filmes para que você aproveite esse tempo na sua casa e se divirta um pouco também, sabe? Escolha bons livros, leia bons livros, faça cursos online, aprenda, estude, evolua. E assista filmes, cara. Filme é muito bom, filme é cultura, filme faz com que você tenha vivências diferentes sem sair do seu sofá. É muito legal, são narrativas, são trabalhos muito bem feitos que passam para você sensações que grudam na sua mente e te ensinam lições. Então, eu vou deixar a lista de bons filmes que eu já assisti. Provavelmente vai ser uma lista até um pouco extensa. Eu espero que eu consiga organizar aqui pelo menos, pelo menos 50 filmes, para que você fique em casa, sabe? Fica em casa, na boa, fica em casa. Lembre-se, cara, lembre-se, quarentena não é férias. Não é hora de você falar, meu, vamos para a praia, vou aproveitar. Ah, no meu caso, meu, vamos fazer esporte, vou pegar minha moto, vou andar de motocross o dia inteiro, pô, vou lá no wakeboard, eu vou jogar bola com meus amigos. Cara, não faça isso. Fique em casa, cara. Fique em casa. É nossa responsabilidade fazer isso. E a minha academia já fechou, né? Na verdade, eu até vou deixar uma outra dica para você. Pesquise no YouTube, para você se exercitar também. Exercícios para você fazer em casa, principalmente de calistenia. Depois eu vou até mostrar aqui no vídeo que eu vou fazer de casa. Eu tenho uma barra meio diferente para fazer calistenia. Você pode comprar aquela barra que você abre ela, põe na tua porta mesmo para você fazer uns exercícios de calistenia. Dá para fazer coisas sem barra também, no chão, tem muita coisa boa. No YouTube tem um milhão de canais para você ver exercícios, para você fazer coisa em casa, não ficar parado, não ficar sedentário. Então, cara, tem jeito, cara. Vamos faça por isso, sabe? É importante que a gente dê o exemplo que a gente faça, porque, olha só, cara, se o Brasil conseguir dar o exemplo de como enfrentar esse problema, cara, eu acho que a nossa autoestima vai mudar demais, cara. Nós vamos realmente nos olhar como povo e falar, cara, como nós somos bons, cara. Como nós conseguimos dar uma lição para o resto do mundo, né? Então, cara, vamos fazer isso, cara. Vamos achatar a curva. Vamos achatar essa bendita curva, tá? Se você ainda não sabe do que eu estou falando, vê no izinho aqui, que é o meu vídeo que eu explico achatar a curva. Vê no meu Instagram para você ver como que está a taxa de contágio. Ela é gigante. Vamos ser responsáveis. Não precisa ser alarmista realmente, apesar de eu ter esse aspecto de dar bronca em governo e xingar e ir para cima e não sei o que lá. Realmente, cara, não é hora de pânico. É hora da gente sentar por a cabeça no lugar e incentivar que as pessoas fiquem em casa, beleza? Peço para que você fique na sua casa. Um abraço e vamos questionar tudo.